Saudações, amigos! Estamos muito satisfeitos por ter este tempo para falar com vocês hoje. Hoje falamos sobre outra pergunta de um portador da luz, que escreve O controle total está sendo criado por aqueles que não têm boas intenções de controlar o mundo. O que podemos fazer contra essas probabilidades? Milhões estão sendo imobilizados de medo hoje em dia, e isso aparentemente está sendo feito de propósito por aqueles que querem controlar o mundo, que já controlam milhões em seu círculo de medo. Este é um assunto muito importante, de fato, e tem muito a ver com o processo de ascensão. No entanto, tem havido uma compreensão crescente das alavancas de controle e agendas em relação ao que foi considerado a comunidade da luz. No passado, vocês não teriam sido tão mobilizados e reunido um grupo como estão agora. Vocês não estariam tão cientes das características internacionais e interculturais de sua comunidade. E vocês não estariam, juntos, questionando o regime de ao na medida em que estão agora. Com certeza, existem ensinamentos falsos e o que é conhecido como desinformação, que podem ser encontrados entre os ensinamentos e informações mais verdadeiros disponíveis. Sua percepção interior deve ser altamente consciente para eliminar o que não é verdadeiro, útil ou inspirador para você neste momento. No entanto, saiba que o próprio fato de tantos fazerem esta pergunta, perguntando para saber como lidar com esta questão, de maneiras pacíficas é uma progressão muito grande de onde a humanidade estava 40 anos atrás. A partir daí, você só precisa direcionar sua própria resposta aos comportamentos daqueles que escolheram viver na sombra. Dizemos dirija sua própria resposta em vez de reaja, porque como já falamos muitas vezes, os seres humanos ainda estão, de certa forma, vivendo muito em reação. Seus instintos de sobrevivência, presentes por milênios, estavam originalmente lá para proteger vocês e seu clã de animais predadores, tempestades repentinas, fome, invasões inimigas e outras ameaças à sua segurança física. Esses instintos ainda existem em grande parte, embora estejam mudando agora, à medida que milhões aprendem a se mover para o coração-mente, a parar e respirar, meditar sobre um assunto antes de enfrentá-lo com ação ou reação emocional. Aqueles que vocês chamam de gênios na arte e na ciência viram milagre dessa resposta séculos atrás. Observe a resposta de seu cientista Einstein ao não ser capaz de resolver uma equação matemática ou científica, por exemplo. Em vez de correr e pensar excessivamente, ele tirava uma soneca, e a resposta, vinda diretamente da mente superior, muitas vezes ocorria a ele ao acordar. Agora, essa postura está sendo adotada como um estilo de vida por milhões em todo o mundo. Claro, muitos que perguntam, o que eu faço sobre isso por um assunto difícil ou outro, podem ficar decepcionados no início, pois mesmo quando param para falar com sua equipe do espírito, nem sempre recebem palavras ou imagens que indicam a ação a ser realizada para resolver o problema em questão. Embora um momento de meditação, ou mesmo um breve check-in com sua equipe espiritual, possa fornecer isso, esse não é seu propósito completo. À medida que você fica quieto e se interioriza, liberando a necessidade de reagir interiormente ou exteriormente no momento, você está reservando um tempo para recalibrar sua frequência, em relação ao problema em questão e em geral. Você está reservando um momento para equilibrar-se e recuperar o equilíbrio, para assumir uma perspectiva mais elevada. De modo que o ponto crucial da questão à redução de sua vibração que a alavanca do medo pretendia realizar, seja revertida. Encorajamos todos a estarem cientes de que obter respostas imediatas sobre as situações atuais que tantos enfrentam agora, sejam questões de saúde, dinheiro ou segurança física, não é o maior problema em questão. Com certeza, essas são questões importantes e você não é abandonado nelas. No entanto, manter sua vibração constantemente alta e sua vida interior calma e equilibrada agora é de longe a maior jornada, e aquilo que contém quase todas as recompensas. Uma vez que você estabelece uma consciência calma e pacífica a cada dia, as circunstâncias externas de sua vida logo refletirão essa vibração de várias maneiras pacíficas e abundantes. A quietude que vem de retornar ao seu centro, ou encontrá-lo pela primeira vez, alcançará o posto do que é pretendido por aqueles que preferem que você fique permanentemente fora do centro e fora de equilíbrio, vivendo com medo e desespero. Qualquer pessoa é muito mais facilmente manipulada em um estado de reação estressante do que em um estado de calma graciosa. Talvez muitos dos que vivem no oeste dos Estados Unidos agora digam, Não consigo ficar calmo e gracioso enquanto meu estado está em chamas e entendemos sua chateação com o que está acontecendo ao seu redor. Pode não ser seu trabalho jogar água nas chamas ou ajudar aqueles que perderam suas casas ou tiveram que evacuar sua área. No entanto, pode ser o trabalho de qualquer pessoa manter um lugar dentro de si de calma graciosa, de tudo está bem, para si e para todos os outros. Este é realmente um grande presente que você dá para aqueles que estão em crise agora. Pois, ao pensar nessas questões de emergência, sejam de incêndios ou doenças ou economias que causam angústia para tantos agora, ao oferecer sua alta vibração do coração-mente, não o instinto de sobrevivência. Você transmite uma vibração de calma que atinge aqueles em perigo. Você estabelece dentro de suas próprias energias um lugar de não resistência que também é um lugar de quietude, a partir do qual você saberá em seu próprio coração-mente qual ação, se houver, é necessária. E você então transmite àqueles que você pensa um sentimento de real fortalecimento, uma fé em sua capacidade de refazer suas vidas em um nível novo e mais alto. Segurando-os, e ao seu eu terrestre, em um abraço amoroso da luz superior, você então oferece um presente que seu próprio estresse e medo nunca poderiam fornecer. Queremos que vocês saibam o quão intrinsecamente co-criativos e poderosos vocês são, amigos. Desejamos que vocês saibam que são os únicos arquitetos de sua própria vida e que outros têm poder sobre vocês, se vocês decidirem que essa é a situação. Decidam de outra forma, e tomem de volta as rédeas da criação, e vocês apagaram os efeitos das maquinações daqueles que não estão no caminho da luz, sejam quais forem as suas intenções. Vocês viram como o estresse e as preocupações esgotam suas energias, sobrecarregam seus sistemas físicos, diminuem as vibrações de suas palavras e ações e apenas aumentam a emoção densa em você e nos outros. Vocês estão cientes de que não pode ser esse o caminho que a reação pura e o sentimento de impotência o desarmam de uma forma que uma resposta mais calma nunca faria. Você respondeu de alguma forma a sua própria pergunta, querido, pois está ciente de que existem várias armadilhas colocadas para a humanidade por aqueles cujo poder está diminuindo diariamente. Enquanto eles tolamente tentam manter algum ponto de apoio ao fazer sua subida final para uma nova terra tão difícil quanto possível, diríamos que eles lhe deram o maior elogio de sua perspectiva particular. Eles não se incomodariam em tentar desarmar, dissadir ou prejudicar vocês neste momento, se o óbvio não estivesse tão descaradamente na frente deles. E então, o que dizer, do seu próprio poder cocriativo para permanecer em paz, ou, saber como voltar a ele se vocês se sentirem desequilibrados de alguma forma? Isso já ocorreu a vocês, queridos? Ou apenas para eles? Pois asseguramos, apesar das aparências, aqueles a quem vocês se referem não têm controle total, e bem o sabem. Além do poder de sua própria presença, há atrás de você uma vasta gama de sistemas de apoio os seres que não irão abandonar você ou sua terra neste momento de poderosa mudança. E assim, sabemos que vocês escolheram conhecer seu poder, escolham ser como a calma que um lago oferece em um dia quente. Sem quase nenhuma ondulação em sua superfície, ele reflete perfeitamente o avocéu e suas nuvens flutuantes, cobrindo em silêncio as correntes profundas que correm por baixo. Na graça, ele flui tão perfeitamente para dentro, mas nenhuma onda é feita, exceto por respostas momentâneas a um barco, peixe ou vento. Sim, existe algum movimento e, no entanto, a calma retorna, assim como a sua agora. Aterrem-se nisso sempre que puderem, ignorando toda a razão que procura influenciá-los de outra forma, pois a maior parte desse treinamento não servem mais agora. Saibam que vocês estão aqui para se erguerem acima da aparência, para evitarem falsas evidências e para moldarem a verdade desde os lugares mais elevados de seu espírito. Para isso vocês vieram. Namastê, meus queridos. Vocês nunca estão sozinhos.